Sempre nos desentendemos E você entregou-se toda Senti que o dia amanheceu mais cedo E você entregou-se toda Senti que o dia amanheceu mais cedo Oh, louca, louca No jeito gostoso de amar Louca, me tira do sério pra lhe desejar A gente se ama Se entrega e se inflama E de novo me chama Querendo ficar Louca No jeito gostoso de amar Louca Me tira do sério pra lhe desejar A gente se ama Se entrega e se inflama E de novo me chama Querendo ficar Fonte dos desejos, meu linda criatura Tentação, sedução Que vem no meu sonhar Gosto tanto, tanto, quando você jura Que somente eu Vou lhe saciar Que somente eu Vou lhe saciar Vou lhe saciar Louca 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 No jeito gostoso de amar Louca Louca Me tira do sério pra lhe desejar Louca Me tira do sério pra lhe desejar Louca No jeito gostoso de amar Louca Louca, me tira do cérebro pra me ver deixar A gente se ama, se entrega e se flama E de novo me chama, querendo ficar Louca, louca, do jeito gostoso de amar